Alô galera, boa noite, as alfagoretes já estão no ar Vamos assistir e deixar o nosso like, vamos se inscrever e também compartilhar Com o casal brilhando no comando, vamos curtir esse canal que está bombando Tem Dona Cis, Tângelo e o Paulo, tem Diniz e Fé, DJ e o Cesário Com o casal brilhando no comando, vamos curtir esse canal que está bombando Com o casal brilhando no comando, vamos curtir esse canal, casal pra bonita que está bombando